João contraiu um empréstimo de R$ 10 mil a uma taxa de juros de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Ele pretende pagar R$ 5 mil no final do primeiro mês, sublinhar para interpretá-la e quitar a dívida ao final do segundo mês. Assim, ele terá de pagar ao final do segundo mês a quantia de... Então, vamos lá. Analisando aqui a questão, essa é uma questão de juros, é uma questão sobre juros compostos. Está legal? Ela é uma questão sobre juros compostos. Pô, Marcão, como é que você sabe que é juros compostos? Está subtendido, estou interpretando a questão. Olha o que ele fala aqui. A taxa de juros é de 2% ao mês sobre o saldo devedor. Então, é a ideia dos juros sobre juros. Então, ele está falando ali que o cara contraiu o empréstimo e a taxa, ela sempre incide sobre o saldo devedor. Ou seja, é a ideia dos juros sobre juros. Então, está subtendido ali que o regime aplicado é o regime de juros compostos. Beleza? Por quê, Marcão? Por causa daquela palavrinha ali, saldo devedor. Então, eu já sei que a questão é sobre juros compostos. Beleza? E o que ele está pedindo ali? Ele quer saber qual o valor que o cara vai pagar da dívida, do empréstimo, no segundo mês. Então, tudo lindo. Já interpretei a questão. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Agora, vamos lá. Já interpretei, né? Interpretou, resolve. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, para resolver essa questão aqui, eu vou ter que aplicar a ideia do arrasta-arrasta. Que nada mais é que a ideia dos juros sobre juros. Só que para facilitar a minha vida, eu vou criar aqui a linha do tempo. Aí vai facilitar o entendimento da questão. Ó, 10 mil, o cara contraiu uma dívida de 10 mil. Aí ele vai pagar da seguinte forma. Aí eu vou criar aqui a linha do tempo. Como é que esse cara vai pagar esses 10 mil? Vou colocar aqui na linha do tempo, para você entender. 10 mil, aí ele vai pagar no final do primeiro mês 5 mil. E no final do segundo mês, ele vai quitar a dívida. Com um valor que não sabemos, né? Que é exatamente a pergunta do problema. Então, é isso que está acontecendo no probleminha. O cara contraiu um empréstimo de 10 mil. Na data 1, ele pagou 5 mil. Aí ele quer saber quanto o cara pagou na data 2, para liquidar a dívida. Então, vamos lá. Você mesmo já vai entender o que está acontecendo. Olha como a linha do tempo ajuda no raciocínio. Ó, 10 mil é hoje, tá? 10 mil é hoje. Você tem uma dívida de 10 mil. Aí raciocina comigo, ó. O mundo é feio, ó. O mundo é capitalista, ó. Passou um mês. Você ficou devendo um mês. Ele vai te cobrar 10 mil? Não. Ele não vai te cobrar 10 mil. Ele vai te cobrar os juros de 2%. Então, eu vou pegar aqui, ó. 2% de 10 mil. O mundo é feio, ó. Então, vamos lá. Vamos ver quanto esse cara deveria pagar daqui a um mês, né? Se ele ficou devendo um mês, com certeza essa dívida vai aumentar. Como é que a gente faz esse cálculozinho aqui, ó? Facão nos zeros, né? Ó, corta dois zeros, ó. Pou, pou. E multiplica o que sobrou. Então, zero trauma. Dois vezes cem vai dar duzentos. Então, o cara vai te cobrar aí duzentos reais de juros. Então, daqui a um mês, a tua dívida passou para 10 e duzentos. Então, a tua dívida agora é de 10 e duzentos. Beleza? Só que você pagou quanto? Cinco mil. Pergunto. Vamos lá. Eu quero a participação de vocês. Qual é o saldo devedor na data 1? Qual é o valor da sua dívida na data 1? Coloca lá para mim. Vamos lá. Coloca aí no bate-papo. Vamos lá. Quero a sua participação. Pô, o mundo é feio. 10 mil passou para 10 e duzentos. Só que você tinha 10 e duzentos? Não. Você pagou cinco mil. Então, qual é o saldo devedor? Coloca aí para mim. Vamos lá. Sem medo. Você sabe. Você sabe. Então, o saldo devedor é só diminuir, né? Vai ser 10 e duzentos. Vai ser 10 e duzentos menos cinco mil. Que vai dar cinco e duzentos. Então, esse é o valor da dívida atualizado. Só que você ficou devendo mais um mês, ó. Porque, segundo o problema, ele quitou a dívida, né? No segundo mês. Então, pergunto. Se ele ficou devendo mais um mês, ele vai te cobrar cinco e duzentos? Não. Ele não vai te cobrar cinco e duzentos. O que vai acontecer aí? Vai rolar uns juros. Juros de quanto? De 2% sobre o saldo devedor. Então, eu vou pegar aqui, ó. 2% de cinco e duzentos. Ó, eu não estou usando fórmula, não, hein? Eu sei que a concorrência aí vende essa ideia que você tem que usar um monte de fórmula. Em alguns momentos, você vai até usar. Como eu vou te mostrar daqui a pouco. Na aula, eu também vou usar a fórmula. Mas, podendo evitar, né? Aqui, a gente só está sambando. A gente só está pagodeando. Não estou usando fórmula. Só estou usando a ideia dos juros compostos. Que a ideia é o quê? Dos juros sobre juros. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa continha? Ó, corta dois zeros, ó. Pou, pou. E multiplica o que sobrou. Então, 2 vezes 52. Isso daí vai dar 104. Cinco e duzentos. Mais 104. Vai dar 5.304. Então, esse é o valor que ele vai pagar aqui na data 2, ó. 5.304. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra A. Letra A de aprovado no Banco do Brasil. Vem cá. Está estudando para o Banco do Brasil e não consegue aprender matemática e nem matemática financeira? Eu tenho um convite para você. Se liga na parada. Do dia 3 ao dia 5 de abril vai rolar o Intensivão BB de matemática. É isso aí. Vamos quebrar tudo. Vamos entregar o que tem de melhor do matemática para passar para você nesse evento. Então, para participar é muito simples. Em algum lugar aqui embaixo tem um link para você se inscrever no evento. Então, faz o seguinte. Clica aí no link e faça agora mesmo a sua inscrição e garanta a sua vaga para esse evento que eu tenho certeza que vai mudar a história da sua vida. Esse evento é 100% online, 100% gratuito e as aulas serão ao vivo aqui no nosso canal. Então, vai perder? Vai ficar de fora? Clica aí. Aqui no chat para quem está assistindo também colocamos o link. Mas se você está vendo depois, aqui abaixo na descrição, em algum lugar, tem o link para você se inscrever. Então, não perca essa oportunidade e te espero lá nas aulas. Legal? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Forte abraço. Valeu.